Eu vim pra curtir, né? Que todo ano sempre é bom o São João aqui, né? São João aqui não tem melhor, né? Sempre vem. Todo ano eu venho. São João em Gravatá é sensacional. Agora é a primeira vez que eu tô vindo pra mostrar pra ele o São João daqui de Gravatá, entendeu? Porque ele não conhecia, porque lá no Paraná é diferente. Não tem o São João, né amor? É totalmente diferente. Inclusive, quando eu cheguei lá, ele foi me mostrar o São João de lá. Mas quando eu cheguei, eu fui procurar pamonha, canjica, milho cozido, assado, esse negócio. E não achei. Eu achei totalmente diferente. A mesma coisa é ele. Aí eu tô trazendo ele agora pra conhecer as quadrilhas, o Rio. Porque lá não tem essas apresentações assim. Aí como ele me levou pra conhecer lá, eu tô trazendo ele pra conhecer aqui também. Apresentação de quadrilhas, pé de serra, comidas típicas. E o melhor, a população presente. Hoje estamos aqui no bairro do Prado. O animadíssimo bairro do Prado. Os moradores do Prado presentes. E também de outras localidades. Além dos bairros, o São João também acontece nos distritos do nosso município. Já aconteceu em Lucinha e continuaremos ao longo da semana. E você que quer brincar com o São João, vem pra cá. Vem pra Gravatá para o Arraiar da Felicidade. Aguardo você. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas. Legenda Adriana Zanotto